Primeiro de maio, dia de homenagear o trabalhador. E é dia de conhecer as realizações de uma prefeitura que trabalha. Em pouco mais de um ano, a prefeitura de Caruaru trabalhou sem parar para deixar a cidade iluminar. Investiu 5 milhões de reais em iluminação. Todos os pedidos de manutenção feitos no aplicativo Mobiliza Caruaru foram atendidos. Mais de 10 mil pontos recuperados. Mais de 850 novos pontos de LED instalados. E a população do campo viu ainda mais trabalho da prefeitura. O pequeno produtor rural é beneficiado com aração de terra e limpeza de barragens e barreiros. 500 famílias já fizeram seu cadastro para a habitação rural. 600 quilômetros de estradas rurais foram recuperados. E avança o asfalto em peladas, joar e malhada de pedras. São muitas realizações, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Estamos juntos trabalhando por Caruaru. 100 quilômetros de estradas rurais foram recuperados. 100 quilômetros de estradas rurais foram recuperados. 100 quilômetros de estradas rurais foram recuperados. Obrigado.